Olá galera recuta na área em mais um vídeo para você e será mais um desafio aqui no canal para toda a comunidade do PC do Xbox e antes de prosseguirmos se você que não é inscrito se inscreva aqui no canal e deixa seu like que vai ajudar muito e nessa sincronia já ativa logo o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal galera só um aviso rápido aqui estou de segunda a sexta fazendo lives no Facebook para você que vem assistir aqui me desculpa essa mudança repentina e seja bem-vindo aí a essa nova etapa do Face e meu minha página do Face a descrição do vídeo aí se você quiser me seguir lá também pode ficar à vontade e seja bem-vindo a as nossas lives do Facebook bom galera o desafio é o seguinte peço bem atenção para depois não ficar que nem doido me perguntando a recuto como é que é isso recuto como é que é aqui total desafio é matar uma raposa vermelha no mapa e o convale esse mapa que eu estou aqui no momento com um arco recurvo ou com esse arco longo ou com esse outro arco aqui ó esse aqui ó deixa eu mostrar para você cadê 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 armas argolongo alexander laqueado e o arco recurvo um vem no mapa se ver de pics e o outro vem aqui no a DLC e é muito fácil galera o abaixo tem que ser órgão vital a menor menor distância possível o arco pode ser esses dois que nem eu falei aqui e só será aceito órgão vital lembre-se o abate só pode ser um órgão vital e a raposa tem que ser raposa vermelha não será aceito chacal e nem coiote raposa vermelha do sexo macho e só vale apenas um disparo recapitulando raposa vermelha arco recurvo órgão vital macho na menor distância vence e apenas um disparo fora isso não é aceito o vencedor leva 30 reais de gift card independente da plataforma é pc xbox ps4 achou animal como é que vai ser achou animal vai apertar p ou no xbox não sei como é que é ou no ps4 vai tirar foto do animal que você vai matar tirou foto aí você vai tirar um print da tela de abate você vai tirar um prisione para bater o animal tira um print da tela de abate pra gente fazer a conferência da distância os requisitos tudo certinho terminou de fazer isso você vai vir aqui é esse que pode ser que tá lá registro de caçada últimos abates recolhimento vai estar aqui ó o último abate recolhimento que você fez no caso vai ser a raposa isso aqui comprova que foi você que fez o abate beleza tendo em mão esses três print você vai no meu discórdia vai ter a sala abates diários ou desafios diários acho que assim que tá o nome lá o discórdia está na descrição do vídeo também para você que não participa do discórdia aí e lembrando galera o último abate recolhimento tem que ser em cima de onde você fez o abate do animal tem que ser praticamente a mesma tela para ajudar na comprovação que é a pessoa e na sala do desafio porte somente essas três fotos a foto do animal no chão a foto perdão a foto do animal antes de abater a foto do animal no chão e é o a tela do menu do abate e o print do e do código lá somente isso e por favor galera essa sala é só para desafio e é só para passar essas imagens e mais nada eu peço a você compartilhe esse vídeo para que toda a comunidade possa participar e me ajuda a divulgar esse vídeo galera aqui tenha mais pessoas no desafio que ele se torne mais desafiador e qual que é o valor 30 reais de gift card o vencedor leva só terá um vencedor apenas quem acertar na menor distância possível e lembrando o desafio começa a partir do momento que será lançar esse vídeo e vai até as 24 horas de segunda-feira então não poste nada depois das 24 horas mesmo se você postar você já vai ser desclassificado galera isso aqui é um patrocínio nosso amigo de angelo ele que tá patrocinando essa esse desafio para galera aí que faz faz dias que eu quero postar essa esse desafio mas por motivos de forças maiores temos contratempos aí 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 ele falou não moço pode fazer lá pode fazer que a gente patrocínio né de angelo muito obrigado aí cara brigadão de coração e galera compartilha esse vídeo deixa seu like compartilha aí para a gente para a gente ver a galera em geral em peso participando e é nóis tá com o dedo no like aí vamos que vamos e até o dia o final desse desafio para gente ver quem foi o vencedor é capitulando arco recurvo a pousa vermelha macho órgão vital menor distância possível apenas um disparo então não aparece lá com dois disparo que você vai ser desclassificado falou é nóis e fui